Boa tarde, gente. Meu nome é Laura e eu, Matheus e o Guilherme, vamos apresentar o nosso trabalho final, que é sobre detecção de incêndios para sistemas de alerta e segurança. Bom, como a gente sabe, o Brasil é um país extenso e tropical, e por conta disso existem muitos incêndios por aqui, tanto estruturais como florestais. E esses incêndios, eles causam danos gigantescos para a gente como sociedade, porque eles afetam tanto escolas, hospitais, indústrias, mas principalmente a fauna e a flora brasileira. Então, uma vez que a gente pudesse supervisionar e detectar esses incêndios precocemente, de uma maneira muito mais eficaz do que os métodos que existem hoje em dia, como, por exemplo, detectores de fumaça, a gente poderia, em um tempo hábil, enviar combate ao fogo a fim de evitar uma tragédia maior. E é exatamente aí que entram os dispositivos IoT equipados com câmera. Eles são caracterizados por possuírem um baixo consumo de energia. Então, eles podem ser alocados em lugares estratégicos, rodando um código de machine learning, e ainda com o auxílio de sensores de temperatura, por exemplo, eles podem ser um grande aliado na detecção de incêndios. Para formar o nosso dataset, a gente não encontrou um único dataset grande e abrangente para que o nosso modelo seja eficaz. Então, a gente optou por reunir quatro datasets e depois trabalhar no pré-processamento. O primeiro dataset, ele é composto por 1.900 imagens, sendo metade delas classificadas como não-fogo e a outra metade como-fogo. Esse dataset foi dividido em uma proporção de 80 para 20 em dados de teste e de validação. O segundo dataset, ele é formado por 650 imagens, sendo imagens de diversos locais. O terceiro dataset, ele é composto por 999 imagens, sendo elas muito diversificadas, podendo ser grama, rio, floresta, lago, cachoeira. E, por fim, a gente fez um próprio dataset, composto por 64 imagens de pôr-de-sol na floresta. A gente fez isso porque o nosso modelo estava enfrentando um problema, que ele estava identificando o pôr-de-sol na floresta como um fogo. Bom, uma vez que nós já juntamos os dados dos datasets, nós podemos passar para a próxima etapa do nosso projeto, que consiste no Featuring Engineering. Como nós estamos usando os datasets de diferentes fontes, nós sabemos que as imagens, os dados que estão contidos em cada um, são diferentes, se comparados com os outros. Por exemplo, nós temos um dataset onde as imagens estão com o tamanho de 250 por 250 por 3. Enquanto em outro dataset, nós temos imagens definidas como 500 por 500 por 3. Onde, lembrando, o 3 é porque as imagens são coloridas. Então, são três canais no RGB. Mas o que é importante é que, uma vez que elas são diferentes, elas podem fazer com que o nosso modelo tenha um VR especial para um tipo especial de imagem, por exemplo. Ele pode dar uma importância maior para uma imagem que tenha um tamanho maior. E isso é uma coisa que a gente quer eliminar de qualquer forma. Ou seja, a gente não quer que o nosso modelo tenha um VR especial. A gente quer que os nossos dados sejam tratados de forma igual. Então, para conseguir isso, nós fazemos o redimensionamento das imagens. Ou seja, a gente vai pegar todas as imagens e vai fazer com que elas tenham um tamanho igual. No começo do trabalho, nós definimos esse tamanho como sendo 64 por 64. Mas, como um bom projeto de machine learning, a gente vai e volta. A gente vai, pega, testa do jeito que está, vê o que pode mudar. E nós acabamos descobrindo que, fazendo o redimensionamento para 32 por 32, a gente consegue um resultado tão bom quanto o 64 por 64. E, ainda assim, consegue uma economia de memória maior. Então, no final das contas, nós fizemos o redimensionamento para 32 por 32. Além disso, outra característica que a gente quer implementar é a de normalização. Como nós estamos trabalhando com imagens do tipo RGB, a gente sabe que cada pixel vai variar de 0 a 255. E uma boa prática no treinamento é fazer com que os dados estejam todos entre 0 e 1. Não só no treinamento, como também os dados do teste e validação. Então, para a gente conseguir isso, a gente pegou todos os pixels, todos os valores, e dividimos pelo valor máximo, que é 255. Dessa forma, todos os dados estão na faixa entre 0 e 1. Bom, uma vez que a gente conseguiu terminar essa etapa, nós já podemos ir para o desenvolvimento do modelo. Aqui, nesse caso, eu coloquei aqui os dois extremos. Primeiramente, o modelo original que a gente pegou, e depois o modelo final. O modelo original a gente pegou de um paper estrangeiro que a gente tinha pego como referência, para ter uma saída, para começar bem. E, assim, comparando os dois, a gente vê várias similaridades. Ou seja, os layers que a gente está usando são os mesmos. São os layers com V2D, são redes convolacionais. A gente está usando dropouts para reduzir o overfitting. Além também do flatting, para fazer a transição entre layers convolucionais para layers dense, que a gente fecha com eles, para adicionar uma robustez de treinamento. Assim, o que vale ressaltar é o uso das redes convolucionais, para fazer o modelo. Porque, como nós estamos trabalhando com imagens, esse cabo sendo um layer mais recomendado, porque ele consegue extrair as características principais das imagens. Então, agora que a gente já tem esses dois modelos, a gente pode ver também que o modelo da direita, que é o modelo final, é um pouco mais simples que o da esquerda. Tem um pouco menos números de layers totais. E também a gente pode ver o número de filtros é menor, uma coisa ou outra. Mas isso é um processo onde a gente via, numa tentativa e erro, qual que... quando a gente podia otimizar o modelo original. Tanto em accuracy, como em grade memória. Essas métricas que são importantes no desenvolvimento do modelo. Mas agora a gente tem que testar, né? A gente ia lá, e nesse caso a gente fez pelo LED Impulse, né? E aqui são os resultados que a gente conseguiu. Primeiramente, para o modelo original, a gente conseguiu 94% de accuracy no treinamento. Ao mesmo tempo, só que aí, na direita, a gente já pode ver que os resultados de accuracy já é um pouco diferente, é um pouco menor. Porque nessa imagem mostra o resultado de accuracy para os dados de teste. Então, houve uma pequena queda. E a gente pode ver também que a latência está um pouco alta, mas vamos deixar isso um pouco para depois. Vamos só analisar os dados absolutos. Além disso, eu também tentei fazer um modelo a partir de Transfer Learning. Nos mesmos modos lá que foram apresentados nas últimas aulas. Onde eu só peguei o modelo padrão que o LED Impulse oferece, que é o modo de V1Net, se eu não me engano. E utilizando todos os padrões. O resultado foi um pouco pior em relação à accuracy e aos outros parâmetros, como o GAD, memória RAM, latência, também não foram tão bons, pensando na nossa aplicação com o Arduino Nano, BLE33 Sense. E, por fim, a gente vê aqui os resultados do modelo final, que também estão no mesmo range de accuracy, mas o que deixa ele tão especial é o desempenho dele nas outras métricas. inclusive o GAD, memória, tanto RAM como flash, e a latência. Como eu estou em diferentes slides, eu acho interessante, mostrando em uma tabela, a comparação entre os três modelos. Lembrando em conta, as métodos de desempenho que a gente pode definir para avaliar o quão bom o modelo é para a nossa aplicação, onde a gente tem tanto a accuracy como a eficiência. E aqui a gente pode ver claramente o quão bom o modelo final é em comparação aos outros dois. Porque, ainda que o accuracy seja parecido entre os três, o modelo final se destaca muito em relação ao gado de memória e à latência. Onde a latência dele é de 0,14 segundos apenas. Quando o original é mais que um... Mas, assim, o mais importante, né, em relação a funcionar mesmo no Arduino, é a questão da memória. A gente sabe que o nosso, ele tem um limite de memória RAM de 256KB. Então, o modelo de transfer lane elimina já, porque ele passa nesse limite. Agora, em relação à memória flash, ele tem 1 MB de flash. E, nesse caso, o modelo original excede, né, esse limite. Então, também não funcionaria em jeito nenhum. E, nesse caso, o modelo final, ele consegue fechar todas essas métricas e muito bem, né. Ele gasta um nível de memória muito baixo em relação aos limites que o nosso dispositivo oferece. Então, a gente pode ver que ele é o mais indicado para o uso. E, voltando aqui, né, a gente pode ver, então, que nem sempre o modelo com mais parâmetros, ele vai ser melhor. Então, isso aí é uma questão relativa. A gente pode comparar, né, um e outro, que no começo aqui do projeto, a gente fez um modelo bem robusto, com vários parâmetros, vários layers, mas, no final, foi um modelo mais simples, mais enxuto, que conseguiu oferecer um resultado melhor. Então, não só o modelo que conseguiu melhorar em relação à cura, a gás de memória RAM e também a latência, como também, né, os desenhos ficaram melhores do que nos originais. Isso aí é uma questão de treino e paciência. E, por fim, né, só finalizando, a gente conseguiu escolher o modelo que funcionasse bem para o Arduino, na teoria, né, agora falta testar ativamente. Então, bastaria dar o build no site da Edpulse e, a partir daí, era só baixar a biblioteca e testar no dispositivo. Então, só fazendo um adendo aqui, uma das métricas que está faltando de falar é a experiência do usuário, que surge da combinação entre o acúrase, a eficiência do modelo em acertar as classificações e a latência, porque a gente quer que o modelo consiga acertar o maior número possível de classificações, mas também a gente quer que essas classificações sejam feitas de forma rápida. Não quero ficar esperando uma eternidade para ser feito. Então, novamente, comparando essas duas métricas juntas, a gente pode ver que o modelo final é realmente o melhor entre os três, porque ele oferece uma latência bem menor que outras duas, enquanto mantém um acúrase alto na casa na casa dos 90%. Agora que os meus colegas já mostraram como foi toda a parte de tratamento dos dados e da criação do modelo, temos que pegar esse modelo e aplicá-lo no mundo físico. Para isso, nós utilizamos o Arduino Nano 33BLE Sense, que possui uma CPU ARM Cortex-M4, rodando 64 MHz de 32 bits e uma memória flash de 1 MB. Além disso, utilizamos o módulo câmera OV7675, com a resolução QCIF de 176 pixels por 144, utilizando o RGB 565. Para a identificação pelo Arduino se era fogo ou não fogo, nós utilizamos o LED. Em vermelho, representa o fogo e verde, o não fogo. Aqui nós podemos ver uma breve demonstração dessa inferência realizada pelo Arduino. A sincronização entre os dois vídeos não está 100%, mas nós conseguimos observar o funcionamento do modelo na prática. com as probabilidades ele também aparecendo no Serial Monitor. Excelente. Bom, essa foi uma breve demonstração do modelo rodando no Arduino e agora vamos para algumas conclusões que nós obtemos após a execução do projeto. A primeira delas é uma dificuldade com o hardware por conta da baixa resolução da câmera, que não é adequada para esse tipo de aplicação. Outro ponto importante para melhorar a identificação é a questão do janelamento por amostras, pois permite que nós obtenhamos a média de probabilidades de acordo com cada classe. Por exemplo, evitando que um pássaro que se aproxime da câmera fosse identificado como fogo, pois isso teria que permanecer por algum período, determinado período, para que realmente fosse considerado fogo. a transmissão também dessa identificação de fogo poderia ser feita por uma transmissão LoRa que permite comunicação em longas distâncias, com consumo mínimo de energia. E por fim, um ponto de melhoria seria a utilização dos outros sensores também presentes no Arduino, como humildade e temperatura, para tornar o modelo mais robusto e mais confiável. Bom, esse foi o nosso projeto para a disciplina de estar no IML. Muito obrigado. Excelente, excelente. Eu acho que vocês cruzaram, vocês usaram, vocês fizeram uma análise excelente e eu acho que um dos maiores problemas em projetos desse tipo exatamente é o problema da... Primeiro, o dataset. Esse é o ponto. A gente acha datasets que não é o que você quer, o que você precisa. Vocês encontraram... Primeiro, vocês encontraram datasets diferentes se vocês fizeram toda a parte de redimensionamento para vocês terem um único dataset, fundiram todos eles numa base de dados robusta e grande. Isso que acabou fazendo o projeto de vocês, mesmo com uma dimensão pequena, eu acho que ficou... A quantidade de dados que vocês ficaram funcionou super bacana. Eu acho que é um projeto que poderia fazer um teste real na prática e ele seria bem utilizado. Eu acho que bem legal mesmo. muito bom. Eu acho que o benchmark dos projetos eu acho que foi muito bom, muito, muito legal de realmente, quer dizer, testar vários modelos. É aquilo que eu comentei no caso do grupo anterior, com que o som que hoje é de impulso disponibilizou no estúdio dela, quer dizer, fazer o auto machine learning. Quer dizer, ele te fazer esse benchmarking, que no caso específico de imagem não está disponível, nem da Celeron. Mas que vocês fizeram na raça, que é o que tem que ser feito com todo o projeto. Como o Guilherme tinha bem colocado, quer dizer, todo o projeto de machine learning ele é contínuo, ele não tem começo, meio e fim, porque você pega os dados, você treina os dados, você testa. E nesse teste você tem que setar os e preparamos. Aí você precisa voltar, pôr mais dados, foi o que aconteceu com vocês. De repente, vocês põem uma imagem com o pôr do sol, ele identificava errado, porque o modelo não sabe o que é pôr do sol, ele parecia com fogo. Aí você vai lá e treina com as imagens do pôr do sol, legal, quer dizer, que são falsos positivos que vocês eliminaram exatamente com mais dados, dados específicos. Olha, eu não tenho nenhum comentário, mas é excelente, muito bem feito, acho que de começo, meio e fim. Não sei se alguém tem uma pergunta específica, alguém queria fazer algum comentário, senão a gente passa para o próximo. Beleza? Legal. Pessoal, parabéns. Beleza, obrigado, professor. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Matheus, Laura, o Guilherme, todo mundo aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.